Olá, boa noite, esse é o Conversas Cruzadas aqui na TVcom. Estamos vivendo o maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra Mundial. O drama dos imigrantes é imenso e a imagem do menino sírio, Aylan Kurdi, chocou o mundo esta semana. De janeiro pra cá, 350 mil pessoas atravessaram o mar Mediterrâneo em direção à Europa. O Brasil também recebe imigrantes, principalmente haitianos, que chegam a um Estado em busca de trabalho e melhores condições de vida. Como é que está esse fluxo migratório? Como é que está a adaptação dos haitianos, aqui em especial, à Santa Catarina? Estamos recebendo bem quem chega aqui para trabalhar. Como amenizar a dor dessas pessoas? O que é feito para recebê-las? É o nosso ponto de partida no Conversas Cruzadas desta noite. Hoje, aqui conosco, nesta sexta-feira, está o professor João Klug, que é professor do Departamento de História na Universidade Federal de Santa Catarina. Estuda este assunto e é pesquisador no tema. Também aqui conosco está o presidente da Associação Caipanu, que quer dizer Nossa Morada, no dialeto criol. Ele é haitiano e estudante de direito aqui em Florianópolis, Clarence Thierry. Também o programa recebe o secretário de Assistência Social em Florianópolis, Dejaer de Oliveira Júnior. E também o programa está na companhia do advogado Alexandre Botelho, secretário-geral da Comissão de Direitos Humanos da OAB, aqui de Santa Catarina. Senhores, obrigado pela atenção, pela presença de todos, hoje aqui conosco, no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem o oferecimento de Keres, Pensou Móveis, Pensou Keres, a número 1. Promoção de aluguel Ibagi. As melhores oportunidades em aluguel de móveis com valores especiais. Bom, o seguinte, eu queria começar com o senhor, porque se nós pegarmos, numa avaliação mais genérica, a chegada dos haitianos ao Brasil, e o que está acontecendo na Europa agora, o pessoal fugindo do Estado Islâmico, da guerra na Síria e outras regiões de conflito no planeta, a situação dos haitianos aqui no Brasil é bem menos dramática, né? Boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite aos presidentes também. É uma situação talvez um pouco menos dramática, mas não muito diferente, sabe, Renato? Porque muitos desses haitianos que vêm para o Brasil, eles acabam também passando por rotas migratórias, se colocando nas mãos de coiotes, eles pagam um valor alto para conseguir entrar no Brasil, quando o Brasil poderia ter uma outra política migratória. A gente não pode esquecer que o Brasil é um país formado por outras etnias, por outras culturas. Então a gente tem que um pouco quebrar esse preconceito, e a gente, na Comissão de Direitos Humanos, vem trabalhando muito isso, de receber essas pessoas. A cultura de receber, de estar aberto, o Brasil é exatamente isso. É uma mistura de uma série de populações, e hoje, nesse momento, os haitianos estão vindo. Eu não sei dizer se realmente, assim, é menos pior do que a situação que a Europa e o Oriente Médio vivem hoje, mas devemos trabalhar para não acontecer aquela cena do menino Aylan, que você mencionou. É, pois é. Eu não tenho informação de, inclusive, o Xerri pode trazer essa informação aqui para a gente, de uma chegada de haitianos no território nacional, digamos assim, com ameaça à integridade física, assim, a tal ponto como a gente está vendo na Europa, na travessia, no mar Mediterrâneo, naquelas condições de embarcações precárias, e barco afundando, e gente tentando sobreviver na situação mais extrema e dramática possível. É, o que move essas pessoas lá do Oriente Médio a hoje deixar a sua localidade, é mais uma perseguição religiosa. Então, realmente, eles estão colocando a possibilidade da perda da vida deles concreta naquele momento, pelo Estado Islâmico, que impõe apenas aquele ritual religioso e não aceita nenhuma outra maneira divergente. E a questão do haitiano. O haitiano, realmente, ele está procurando o Brasil, mas por uma questão econômica. Então, não tem ninguém, realmente, não tem um Estado perseguindo eles do ponto de vista político-religioso, mas há uma questão, realmente, econômica, onde eles buscam, no Brasil, melhores oportunidades, com a finalidade de, realmente, reconstruir sua vida, já que o Brasil, a gente tem que lembrar também, o governo brasileiro há bastante tempo está no Haiti, então, criou-se esse vínculo com a população haitiana, daí eles estarem nos buscando agora, né, pensando, pelo menos na maioria, até o Clarence já disse que a situação dele é um pouco diferente, mas é melhorar de vida, é o que toda a maioria dos haitianos tem buscado aqui no Brasil. Claro, e o que motivou os imigrantes europeus, quando fugiram muito da Segunda Guerra e vieram aqui para o Brasil também, né? Exatamente. Clarence, explica para a gente aqui o que você tem de números, da presença de haitianos aqui em Santa Catarina. São quantos haitianos hoje aqui no Estado, nos seus levantamentos aí? Como é que a coisa está hoje configurada? Boa noite. Boa noite. Mas esse número deveria ser dito mais pela Polícia Federal, junto com o que nós temos no secretário aqui, que é municipal, que nós estamos trabalhando para ver como está a situação, mas o efetivo que nós temos hoje é um efetivo de 4 a 6 mil haitianos que são aqui na região. Ah, 4 a 6 mil no Estado? No Estado. Tá, e o pessoal em linhas gerais está bem? Está empregado? Tem gente desempregada? Como é que está? É, porque a situação desses haitianos são diversas também. Isso que é uma das lutas que nós estamos fazendo sobre a questão do encaminamento para essas pessoas também na sociedade brasileira. E nós estamos trabalhando pela inclusão social. Então, tem muitos também que vêm aqui, às vezes que têm o problema da língua, e às vezes tem muitos também que têm dificuldade também de adaptação, mas pelo acolhimento especialmente dos órgãos públicos e o povo brasileiro se está ajudando eles para se sentir segurança, para se sentir em casa aqui. Tá, e em Florianópolis, como é que está o pessoal em linhas gerais? Consegue emprego? A gente vê muito haitiano trabalhando em serviço, digamos assim, pesado, né? Final de semana, onde muita gente daqui não quer trabalhar, e enfrenta-se uma dificuldade no mercado para conseguir contratar pessoal. Posto de gasolina, supermercado, enfim. Em linhas gerais está bem? Aqui em Florianópolis, a situação ameliorou bastante. Especialmente que nós sabemos também que nós estamos aqui, e nós temos que trabalhar também para se manter, obviamente. Então, essas pessoas têm uma outra oportunidade também para se educar, especialmente pelo programa que está promulgando a Secretaria de Educação do Estado. Estão fazendo esse processo de nivelamento e enseja para que as pessoas que não têm documentação ou terão, que concluem o ensino médio ou o ensino fundamental, poderão ter acesso para ter um lugar mais adequado na sociedade. Mas como que nós sabemos que aqui Florianópolis é uma ilha estudantil e vive do turismo também, e da maneira que eu vejo, tem muitos haitianos que estão trabalhando no espaço diferente, como o que tem que trabalhar no posto de gasolina, tem muitos que trabalham como recepcionista, como babá e todos esses... Supermercado. Supermercado. E nós vemos que temos uma inclusão que está feita aqui, especialmente a familiarização do povo dos manezinhos também com os haitianos. e aqui é uma ilha que é bem sossegado também, nos sentimos muito bem. Que bom, que bom. É, e o que chama atenção é a gana, né, que o teu povo vem para cá para trabalhar e não está satisfeito o trabalhador apenas com um trabalho. Se tiver a oportunidade de mais um trabalho, o pessoal trabalha, sai do emprego, vai para outro, enfim, a gente vê que o pessoal vem disposto a trabalhar bastante, né. Bom, secretário, como é que está hoje a estrutura do município para lidar com essa questão? Boa noite, Renato. Boa noite aos membros da mesa. Renato, nós agora, há duas semanas atrás, nós fechamos o abrigo humanitário, que nós recebemos 309 imigrantes vindos desse segundo convênio existente entre o Ministério da Justiça e o governo do Acre. Desses 309, em torno de 27 ficaram em Florianópolis, 262 no estado de Santa Catarina. Desses 27 que ficaram em Florianópolis, apenas dois ainda estão sem emprego no presente momento. Dois? Dois. Olha só. É, mas estamos com as equipes em busca disso, em parceria com o Igeof, que tem o Balcão de Oportunidade Municipal, em conjunto com o Cine também, na busca do emprego desses dois imigrantes haitianos. Os demais já estão trabalhando, já tem a sua moradia garantida, porque já estão há mais de um mês em Florianópolis e, nos dois convênios, nós recebemos em torno de 487 imigrantes. Isso vindo do final do mês de maio até a metade de junho e depois do dia 1º de julho até a metade de agosto, somando aí 487 imigrantes. O município não tem uma casa de imigrantes, até porque a gente tinha um atendimento um pouco mais institucionalizado, apenas com imigrantes aqui do Mercosul, e aí a gente usava a nossa própria casa de passagem e o albergue que nós temos na General Bittencourt. Para se ter uma ideia, nós tivemos atendimento durante um ano de albergue em cerca de 80 imigrantes vindos aqui da América do Sul. É a primeira vez que o município recebe uma gama tão alta de imigrantes, dessa forma, vamos dizer assim, institucionalizada. Embora a gente critique um pouco a forma como foi feito o envio lá do governo do Acre para Santa Catarina, sem uma comunicação prévia, somente no segundo convênio é que a gente conseguiu melhorar um pouco essa comunicação e ter relação prévia de quantos estariam vindo para Florianópolis, horário de saída do ônibus lá do governo do Acre, chegada aqui em Florianópolis, a gente conseguiu monitorar e ter um trabalho muito melhor sobre isso. Muito bem. Professor, é o senhor que pesquisa esse assunto, não em especial o caso dos haitianos, mas pesquisa sobre migração do século XIX, né? É interessante que o ser humano, historicamente, me parece que sempre foi um nômade, não é isso? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite, colegas da mesa. De fato, faz parte da trajetória da história humana o fato de que os deslocamentos humanos são uma marca das sociedades humanas. Se nós levarmos em conta, por exemplo, o século XIX, nós temos em torno de 60 milhões de europeus que deixaram a Europa e não deixaram a Europa por um motivo banal. Então, nós temos que levar sempre em conta quem migra, migra por alguma razão. E nós temos que falar em fatores de expulsão, né? E ao longo do século XIX, século XX, nós temos N fatores de expulsão de diferentes países. E o Brasil, no século XIX, tinha, sim, alguns fatores de atração. E hoje, esses fatores de atração não existem mais. Os fatores de expulsão, eles continuam ativos. Mas os fatores de atração diminuíram drasticamente ou praticamente se anularam. Então, estamos aí nos debatendo com essa questão de como fazer com esse indivíduo que chega. E, claro que uma das dificuldades é lidar com a alteridade. O outro tende a ser visto de uma forma diferente, às vezes equivocada. O outro gera insegurança. No contexto de dificuldades de emprego, o outro, o diferente, é visto, muitas vezes, como aquilo que compete. E isso gera mal-estar. Especialmente na Europa, nós podemos constatar essa realidade. E esse movimento muito forte na Alemanha, que tem a sigla PEGUIDA, em português seria Patriotas Europeus Contra a Islamização da Europa. Então, se percebe uma verdadeira organização contra o imigrante que chega. Ligado à extrema-direita, né? À extrema-direita. E a gente percebe, às vezes, ataques a áreas de alojamento. Sim, sim. Terrível. Então, o mal-estar, ele está dado. E, no caso do Brasil, no passado, o imigrante era muito bem recebido. E, hoje, nós temos dificuldade em lidar com essas questões. Pois é. O senhor falou dos fatores de atração no século XIX. O principal fator de atração foi a terra, imagino. Foi a terra e, especialmente aqui no sul do Brasil, as questões de fronteira, a ocupação de espaços de fronteira e a geração de um segmento médio rural, né? Em que, então, essa terra sendo ocupada garantiria a posse para o Brasil. Então, esse foi um fator muito forte, né? E a geração de uma camada, um segmento médio de produção rural voltada para abastecimento interno e não necessariamente para o grande mercado internacional. E esses foram, sim, fatores de atração e terra em abundância. Renato, se você me permitir complementar o professor Kluge. Me parece que, nas últimas duas décadas, com a implementação do Plano Real, com todo o momento crítico e reconhecemos isso que a gente está passando, mas houve, sim, formou-se um atrativo em relação ao Brasil. É lógico que não é um atrativo, como é a Alemanha, como é os Estados Unidos, mas, pelas características, a facilidade de ingresso no território brasileiro, como o Clarence já disse, a própria acolhida do povo brasileiro, em que, pese o cenário econômico não seja tão favorável, mas é mais atraente do que dessa população que a gente vem recebendo. É até interessante notar que muitos profissionais de Portugal, que antes havia um fluxo migratório Brasil-Portugal, um pouco se inverteu, principalmente porque a gente teve essas duas décadas de crescimento econômico, sem ter tido, vamos dizer, uma preparação, chegou um momento que faltou mão de obra qualificada, e profissionais qualificados da Europa, não dos grandes centros, mas migraram para o Brasil, e realmente essa imagem, eu lembro de uma cena lá do Haiti, quando a seleção brasileira foi jogar lá, então, realmente, o Brasil passou, em duas décadas, uma imagem, não um crescimento chinês, mas um crescimento pungente, ali perto da Rússia, da Índia, etc. Então, eu imagino que esse atrativo, essa imagem, que o Clarence disse aqui, de um povo acolhedor, ligada a esse atrativo do crescimento econômico, que vem do plano real, começa lá no Fernando Henrique, Lula, Dilma, com todas as dificuldades, avanços e retrocessos, mas fez com que essas pessoas, bom, eu tenho lá no Brasil, uma oportunidade melhor do que essa que eu tenho aqui. A gente aqui tem um sincretismo religioso, uma questão de religiosidade, parece, apesar de um ou outro exagero aqui, o acolá que a gente tem percebido nos últimos anos, mas parece que é um espaço de liberdade religiosa, de tolerância religiosa, a gente tem um espaço também de, como o Clarence deixa claro, de acolhimento, o próprio, a nossa história, como o senhor colocou muito bem, que vem lá do século XIX, primeiro com os europeus, e hoje agora, não só com os haitianos também, nós temos aqui angolanos, temos pessoas de Moçambique, de outros lugares, inclusive da região árabe, que a Caritas, inclusive, acolhe essas pessoas, eu acho que o secretário, a gente conversava ali fora, sírios, libaneses, pessoas que estão sofrendo essa perseguição religiosa, São Paulo, Brasil tem, Florianópolis também, a gente sabe ali da região da Conselheiro Mafra, tem um núcleo árabe, então procuram aí, a Caritas tem feito essa parceria, é lógico, num número menor, o que chamou a atenção realmente, por isso que a gente está discutindo aqui a questão do haitiano, mas penso que há sim um atrativo econômico e também, do ponto de vista do acolhimento, me parece que o Brasil tem sim um atrativo. Bom, Renato, sobre essa situação do atrativo, a gente não pode deixar de esquecer de citar os fatos das reportagens veiculadas no primeiro semestre ainda do ano, onde indicava Santa Catarina como o principal estado criador de emprego. E nós sentimos isso no dia a dia, no abrigo, na chegada dos imigrantes, onde no final do mês de maio, até a metade de junho, nós não precisávamos sair dentro do abrigo para conseguir emprego para esses imigrantes. Os empresários da região, da grande Florianópolis, se dirigiam até lá em busca. Agora mudou o quadro? Nesse segundo momento, o quadro é completamente inércio. A economia mudou, né? Isso. Então a gente também nota isso. Então existia também esse atrativo nesse primeiro semestre, pelo fato das reportagens mostrarem como Santa Catarina é um grande indutor de emprego no Brasil. Pois é, agora... E isso chama atenção e atrai as pessoas. O quadro econômico mudou. Eu quero discutir isso para daqui a pouco, depois do intervalo. Porque como é que fica a situação dos haitianos e dos brasileiros? A situação não é muito diferente, né? Se a questão da economia é estagnada, nós vivemos uma recessão técnica, o emprego está ruim para o haitiano, vai ficar ruim também para o brasileiro. Qual é o impacto disso na vida dos imigrantes e se há uma preocupação com relação a isso? Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho